Fala Camilo Manco, Investidor das Arábeis aqui, respondendo perguntas do Instagram. Então fica ligado que com certeza uma dúvida pode ser a sua. Fala Abrimo, tô com o celular na mão e a gente vai começar um quadro bem diferente aqui, né? Que vai ajudar muito vocês, que é respondendo as dúvidas do Instagram aqui, né? Trazendo pro YouTube, porque eu não consigo responder todas as dúvidas, né? Que chega no Instagram pra mim. Então eu vou surtir algumas perguntas aqui, vou trazer pra vocês. Então se você não me segue lá no Instagram, siga lá, arroba investidor.dasarabia. Eu mostro minha vida aqui na Arábia Saudita, falo de investimentos no Brasil e no exterior. E deixo sempre caixinhas de perguntas lá nos stories e conteúdo lá. Então participe, beleza? Vou começar a responder aqui, tô com o meu celular na mão. Já deu, comecei c**** já o vídeo aqui, que a caixinha sumiu já. Deixa eu achar a caixinha aqui, peraí. Achei, achei aqui ó, a minha postagem. Então a primeira pergunta é da G. Quando recebo dividendos em dólar, devo pagar o imposto mensal ou anual? Na verdade quando você recebe no exterior, né? O dividendo, ele automaticamente já é descontado da fonte. Então se você recebe, por exemplo, um dólar de dividendo, 30% já é descontado. Ou seja, ele vai cair um dólar, aí a corretora já vai descontar os 30% e aí você vai ficar com 70 centavos de dólar descontado o imposto. Então isso já é feito de forma automática. Você não vai precisar pagar nenhum imposto no Brasil. E aí o imposto de renda, que você vai fazer todo ano, você vai declarar todos esses rendimentos que você recebeu. Mas você não precisa pagar nada, beleza? Então respondendo aí a pergunta da G. Olha, é difícil, né? Você quer investir no Irã. Eu não sei o que passou na sua cabeça de querer investir no Irã. Brimo Thiago, cara, não achei um ETF do Irã, tá? Mas você tem um ETF chamado GULF, né? G-U-L-F, que ele investe aqui no Oriente Médio, né? Nos países do Golfo. Então talvez, né, ele esteja um pouco próximo e tenha países que também estejam aí ligados a petróleo, etc. Talvez seja interessante. Mas do Irã, cara, vou ficar te devendo. Mas tome cuidado, porque tentar diversificar demais nesses países pode ser um risco, hein? O Marcelo Edreira, ele não perguntou, mas ele colocou lá. Dia gel é melhor do que Ambev, né? Olha, eu não sei se é melhor, mas eu bebo todos, né? Caralho, o maluco é brabo. Quem não sabe, né, essa Daigl ou Diagel, não sei como é que você fala o nome dessa empresa, ela é responsável aí por grandes marcas de destilados, né? Você tem a Ciroc, que é dela, né? Você tem Ciroc, você tem Johnny Walker, Tizmirnoff faz parte, Jaqueri faz parte, entre outros destilados, né? Enquanto o Ambev, você vai ter a famosa cervejinha, a famosa suco de cevada, né? Que eu também gosto e aprecio maravilhosamente, né? Então, eu não sei se é melhor ou não, eu acho que os dois se complementam, né? Lembrando que eu não tô indicando que você beba, não, hein? Não vai falar isso, não, tá? Cada um bebe o que quer, né? Bota o leãozinho do Proerd. Proerd é o programa. Proerd é a solução. Olha, a Fernanda Stareg, ela perguntou aqui, ETF de Value Investing, né? Value Investing traz o conceito de valor, empresas sólidas, empresas que possuem um desconto intrínseco, empresas que possuem aí uma grande marca, mas que o mercado não está olhando tanto para elas, né? O mercado está olhando aí para empresas de crescimento, por exemplo, né? Então, um ETF de Value Investing, para você estudar interessante, pode ser o SPYV, né? Que ele segue aí o SP500, porém, só com empresas de valor. E aí, nesse ETF, você vai ter várias empresas conhecidas, né? Como Berkshire Hathaway, você tem bancos como J.P. Morgan, você tem Walt Disney, você tem Johnson & Johnson, você tem Bank of America, várias outras empresas, tá? Então, um ETF de valor, o SPYV, ele faz o seu papel, beleza? O Guilherme Odeve falou, mostra teus ativos na Avenue, aí seu camelo manda. Nem sempre dá para ver todos os vídeos, muito obrigado. Guilherme, então, só clicar nesse vídeo aqui, que é o vídeo que eu mostrei os meus ativos investidos no ano de 2020. Eu fiz um resumão lá, então está bem interessante, beleza? O Carlos Nalli Jr. falou, quando compro uma ação no Zewa, elas aparecem no SEI? Não, elas não aparecem no SEI, né? Porque o SEI é o canal eletrônico do investidor no Brasil, quando você investe no exterior, você tem uma toda uma estrutura diferente, né? Então, no SEI você não tem os ativos do exterior, não por enquanto. A não ser que um dia eles façam alguma integração maravilhosa entre países e bolsas, eu não sei como vai ficar. Mas hoje não dá, tá bom? Para você ver suas ações no exterior, você tem que acessar sua corretora no exterior, tá? Porque ela fica custodiada na sua corretora. O investidor jovem, ele perguntou aqui, corretora para investir fora do Brasil? A corretora que eu utilizo é a Avenue Securities, né? A Avenue foi a primeira corretora a trazer essa tecnologia para o Brasil, mostrando que qualquer investidor poderia investir no exterior, né? Então, ela facilitou você com uma corretora totalmente em português e com uma estrutura onde você consegue transferir o seu dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, né? Através de uma simples TED. Então, a Avenue foi a primeira e no link aqui da descrição você tem aí o link para você abrir sua conta e ganhar 10 corretagens grátis no plano Premium, com vários benefícios. Eu falei mais do plano Premium nesse vídeo aqui. Então, você vê esse vídeo para você ver os benefícios do plano Premium. Abra sua conta agora e comece a investir no exterior, beleza? O Leve.og falou o que são MLPs. Olha, eu não sou muito expert em MLP, mas o meu entendimento é que elas são, né? Se você for traduzir, traduzir não, se você for pegar essa sigla aí, é Master Limited Partnership. Ou seja, uma sociedade limitada, né? Que colocou as ações à negociação. Ou seja, é uma parceria, uma sociedade limitada, né? Que colocaram as suas ações para serem negociadas na Bolsa. E para a empresa, né? Para essa empresa se enquadrar em MLP, ela tem que investir, né? Grande parte dos seus ativos em exploração de recursos naturais. Ou transporte, ou exploração, ou de gás natural, de petróleo, etc. Se eu não me engano, fica em torno de 90% tem que estar relativo a isso, né? Para ela se tornar uma MLP. Eu não sou muito fã ou não tenho muito conhecimento a fundo sobre MLP, mas basicamente é isso, né? E por que as empresas fazem isso? Para ter isenção fiscal, né? Aí ela não precisa pagar o lucro na própria estrutura societária. O lucro para o governo não sai dela. Ela sai da onde? Quando ela distribui isso para os acionistas, né? Para quem faz parte, para quem possui as suas ações. Aí você, como acionista, como sócio, porque você acaba sendo um sócio, né? Dessa MLP, você acaba pagando imposto de renda direto quando você recebe. Então, é uma estrutura um pouco diferente, né? Você pode ver que nas MLPs, o dividendo que ela paga é alto, né? Exatamente por isso, porque ela não paga na fonte, ela consegue distribuir mais, né? Para vocês, societários aí, e acaba você recebendo mais dividendo, né? E aí pagando depois o imposto devido, beleza? Mas toma cuidado, tá? Não tenta inventar a roda para ganhar mais dividendo. Toma cuidado, tá bom? O Samuel Spengler já se relacionou com mulheres árabes? Não, cara. Quando eu vim para cá, eu já namorava, né? E depois eu casei e trouxe minha esposa para cá. Então, não. Eu fiquei brasilidade total, Brasil com Brasil, tá bom? Qual a melhor forma de mandar dinheiro para o Brasil? Ortega.flp perguntou. Ortega, eu utilizo arremesso online para mandar dinheiro para o Brasil, né? Eu já falei sobre arremesso online aqui, ó. E aí tem até lá no link da descrição daquele vídeo um cupom de desconto para você ganhar desconto na hora de transferir o dinheiro para o Brasil. Então, assiste aquele vídeo que é bem interessante, né? Eu acho que vale muito mais a pena, beleza? O Calabreja perguntou aqui, ó. Vou vender um imóvel de R$350 mil. Já tenho minha reserva. Onde aplico? Olha, Calabreja. Toma cuidado, né? Para querer investir de uma vez só com essa ansiedade, né? Minha recomendação é você pegar esse dinheiro, você colocar num título de renda fixa, né? Um tesouro selic. Para você estudar, entender um pouco mais como funciona o mercado. E aí, aos poucos, você vai alocando esse recurso nos ativos aí que você achou mais interessante de acordo com a sua estratégia, beleza? Nunca coloque tudo de uma vez ou não venda algo para colocar na bolsa, etc. Eu acho que é loucura isso. Vocês têm que ter discernimento, né? E não ter ansiedade. Investimento é uma coisa de longo prazo. Não precisa querer fazer tudo agora no curto prazo, beleza? Se você gostou, né? Por favor, comente aqui. Se você gostou, curta o vídeo. Que é isso daí de me dar um feeling para ver se foi legal ou não o vídeo para eu trazer mais, né? Com outras perguntas. Beleza, galera? Tamo junto. Qualquer dúvida, vai lá no Instagram. Manda mensagem lá para mim. Troca ideia. Beleza? E, ó, siga o canal. Você me ajuda muito. Clicando no sino também para você ser notificado dos próximos vídeos que vão sair, beleza? É nóis, primôs. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E bora rodar.